Meus amigos, minhas amigas, eu estou estarrecido, indignado e revoltado. Certamente vocês também ficarão, pois não viram esta notícia nos meios de comunicação. Nesta quarta, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória do governo Michel Temer que dá isenção de impostos no valor de um trilhão de reais para as empresas petrolíferas estrangeiras. Vou repetir, um trilhão de reais durante 25 anos, cerca de 50 bilhões por ano. Para você ter uma ideia, isso significa o dobro do que o governo Temer Meirelles diz que economizaria ao aprovar a reforma da Previdência. Fica claro que o governo e o Congresso querem cortar o seu direito a ter uma aposentadoria, miserável por sinal, para doar esse dinheiro para as empresas petrolíferas. Meus amigos, isso é um crime contra a nossa soberania, contra a nossa economia, contra o nosso povo. Você acha isso justo? Acabar com o direito de se aposentar para passar todo esse dinheiro para empresas estrangeiras? Mais grave ainda, essa lei vem para aliviar os impostos sobre os postos de petróleo do pré-sal, que foram doados para elas. Vem para zerar impostos de importação, IPI, PIS-PASEP importação, COFINS importação. Ou seja, vem para incentivar essas empresas a importarem tudo, não produzirem nada aqui no Brasil e para gerarem mais desemprego. Vamos assistir a isso calados? Claro que não. Essa lei prejudica todos. Os empresários nacionais, os trabalhadores do setor de petróleo e gás, prejudica toda a nossa economia. Repito, não podemos ficar calados diante disso. A MP agora será votada no Senado. Peço para você que pressione o senador do seu Estado. Vamos inundar os e-mails deles, as redes sociais. Compartilhe esse vídeo contra essa aberração para que a gente acabe com esse crime de lesa pátria. E aí E aí E aí E aí Obrigado.